O pleno do TRE manteve a decisão do juiz Fábio Cordeiro, que condenou o candidato a deputado estadual Manoel Suquita ao pagamento de multa por propaganda irregular durante a campanha eleitoral. O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe manteve a decisão do juiz Fábio Cordeiro de 8 de novembro deste ano, que condena o candidato a deputado estadual Manoel Suquita ao pagamento de multa no valor de 10 mil reais por uso de propaganda irregular durante a campanha. Suquita fez uso de um helicóptero na cor amarela, referente ao seu material de campanha. A aeronave ainda trazia uma plotagem de meio metro quadrado com o nome dele e o número que seria usado na urna. Para a defesa, a plotagem estava dentro dos padrões exigidos pelo Código Eleitoral. A cor amarela permitia um espaço de campanha bem maior, o que provocava uma grande disparidade entre Suquita e seus adversários. A decisão também condena o ex-candidato ao pagamento de multa no valor de 20 mil reais diários, caso a decisão fosse descumprida. Como isso aconteceu por três dias, Suquita agora precisa pagar 70 mil reais. Também foram julgadas pelo TRE contas de campanha. A do senador eleito Alessandro Vieira, a dos candidatos a deputado estadual Moritos Matos, Luciano Pimentel e Agaminon Sobral. Todas aprovadas com ressalvas. No entendimento do TRE foram encontradas algumas irregularidades, mas sem gravidade, o que não provocaria a desaprovação delas. A do senador eleito Alessandro Vieira, a do senador eleito Alessandro Vieira,